Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender as demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Paz e bem, hoje o Papo de Padre veio para um hospital, referência aqui na Grande Vitória, na Serra do Espírito Santo, onde viemos também refletir e trazer a imagem, cobrir aqui a imagem de Nossa Senhora da Penha, a Padreza do Nosso Capixabas, para poder aqui vir e rezar junto com a igreja, junto com as autoridades, rezar pelos postos da saúde e também pelos nossos doentes e enfermos. Um momento de profundidade, estruturidade profunda e de muita entrega. E também dizer, olha, estamos aqui, estamos rezando todos juntos, rezando por todos vocês, pela humanidade toda. Que Deus escute nossas orações e que nosso Papo de hoje aprofunde ainda mais a nossa fé. Estamos juntos! Não desanime! Padre, como é que nasceu essa vinda da imagem da Nossa Senhora da Penha aqui para o hospital? A escolha do hospital quer homenagear todos os profissionais da área da saúde, bem como também a visita da imagem a este lugar, trazer também consolo para aqueles que estão enfermos. Então a presença nossa aqui hoje é uma presença muito simbólica, porém muito significativa. Sentir essa presença da mãe que olha por todos os seus filhos e vem ao encontro deles. Por que este hospital e vai para outros hospitais também? Então a escolha desse hospital também é proposital. Porque o hospital Jaime Santos Neves tem sido um hospital referencial aí no tratamento do Covid-19. Mas infelizmente não é possível ir a outros lugares. Então a presença da imagem hoje aqui, ela deve ser compreendida também como extensiva a esses outros hospitais e a tantos outros enfermos que estão nos hospitais ou em suas casas também. Tem muitas pessoas sofrendo nesse momento. Não foi divulgado que estaríamos aqui hoje. Assim também como acontecerá também a Romaria dos Homens, ou a Romaria das Famílias, que também não será divulgado o trajeto. Mas nós celebramos a vida. Nesses dias nós estamos celebrando a oitava da Páscoa, o Cristo ressuscitado. A nossa fé é no Cristo vivo. Então não promover a vida é agir de modo contrário a esse momento que nós estamos vivendo. Então o fato de não divulgar é exatamente para não ocasionar aglomeração de pessoas e evitar novos contágios. Isso nós não queremos. Então nós queríamos que a imagem chegasse de modo esplêndido, né? Mas nem isso é possível para não despertar atenção. A imagem vai chegar, ela vem direto do convento da Penha, vai ficar aqui durante essa cerimônia e logo depois ela vai ser preparada para a Romaria online que acontece hoje à noite. Será possível estar lá dentro, obviamente, por questões sanitárias e de proteção que nós já sabemos. Que unha família, oi mãe, oi pai, à distância, oi vó, à distância, cumprimenta um pouco assim. É um pouco nesse sentido. É a mãe aqui presente, olhando os filhos, intercedendo por eles, mesmo à distância, mas o carinho e a fé estão acima de tudo. Que Deus seja abençoado por isso e que atenda a nossa oração. Conosco também aqui na presença, na visita da imagem, Padre Ricardo Passamani. Padre Ricardo também é médico, né? Foi até ordenado há pouco tempo. Médico. E um padre médico, como está vivendo esse momento da pandemia? Eu devo agradecer muito ao Senhor, mesmo no meio de tantos sofrimentos, né? A sua misericórdia não deixa de ser derramada, com toda certeza. E hoje estar aqui com a visita de Nossa Senhora da Penha ao hospital, referência no tratamento de Covid, também não tem preço e é certo que os doentes serão muito beneficiados com isso. A sala de atendimento ali... Você quer daí virou ambulatório? Sério mesmo? Sim, é verdade. O povo já sabe que você é médico, então não encontrou ali no posto de saúde? Muitas vezes as pessoas agora estão com medo de ir no UPA também, né? Porque, devido à lotação, muita gente, então quando tem um pouco de dúvida, vai primeiro lá na secretaria paroquial. Tem acontecido bastante. E aí você tem que dar receita, dar receita toda. Sim, às vezes o pessoal ajuda algum colega, quando estou numa dúvida, né? Às vezes eu mesmo tomo uma conduta lá... Atendimento pastoral está virando atendimento médico. É, é uma missão dupla, né? E como é que é viver essas duas realidades? Cuidar do corpo e cuidar da alma? Não é muito fácil conjugar isso, né? Porque a pessoa que procura o médico está geralmente querendo a cura do corpo, né? Não a cura da alma. Se você for falar de vida eterna, talvez ela fique até triste, porque ela espera... Pegar a vida aqui, né? Pegar a vida aqui. Porém, às vezes, quando esgotam as possibilidades da medicina, então aí a parte do padre aparece. Estamos também aqui com o padre Rodrigo Chagas, responsável da parte litúrgica, também do nosso arquivoacélio, que está aqui presente. Padre, como é que vai ser a cerimônia? O que é que os ritos aqui vão acontecer? Então, nós preparamos uma celebração simples, né? Até porque, pelo momento que nós estamos vivendo, vamos iniciar com uma celebração da Palavra, mesmo com o Salmo, depois o Evangelho, depois que ele fazer a sua reflexão, aí vamos ter a bênção final, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, uma homenagem à Nossa Senhora. O próprio bispo vai fazer uma oração diante da imagem de Nossa Senhora. Então, esse é basicamente o rito que nós vamos estar usando. Simples, mas significativo. Então, Nossa Senhora, nesse momento, que sai da sua casa, com o vento, a montanha, que é um símbolo para todos os nossos capixabas, ela vem ao encontro, nesse momento, com os nossos irmãos mais necessitados, que estão sofrendo com a doença, mas também, junto com aqueles que estão lidando, trabalhando, cuidando desses nossos irmãos. Eu acho que essa grande mensagem que a gente quer passar é isso. É a Nossa Senhora se deslocando para ir também aos menores, aos pequenos, e dando força àqueles que estão trabalhando. por que demorando tanto esse momento todo? Onde está Deus? Que não ouve as nossas orações. Seria precisado passar por todos os outros? Deus deu inteligência a cada homem. O que o homem está fazendo da sua inteligência? Onde o homem não está usando a inteligência em prol do irmão e da irmã? Onde os países se colocaram a serviço da ciência, da tecnologia, daquilo que Deus deu, que é a capacidade intelectual, os nossos irmãos nesses países já estão saindo dessa situação. Onde nós, se nos colocamos acima da ciência e do valor, vamos passar nesse caminho. Então, não é uma questão de Deus. Deus deu a dimensão humana, a capacidade intelectual para cada um se desenvolver. Inclusive, essa semana, perdemos um freio. Nossa Arquidiocese, perdemos um padre, Padre Kleber. Vários padres e bispos que no Brasil e no mundo afora também perderam a sua vida aqui, terrena. Mas a fé nos dará condições de continuar. A nossa Arquidiocese já é o terceiro padre que nós perdemos esse ano. No quarto mês. em janeiro, aqui na Serra, o padre Kleber, em Vila Velha, e o Freire, em Vila Velha. Eu penso que, a pergunta é, qual a dimensão disso também naqueles homens de fé e nós que estamos feitos também sofrendo na mesma situação? É que nós estamos nesse mundo sem nenhum privilégio. Estamos juntos, anunciando a boa nova, a salvação, mas na mesma perspectiva, o pequeno, o médio e o idade. Qual a importância desse momento aqui, agora, a imagem da Nossa Senhora da Penha aqui no hospital? Olha, Padre Anderson, este momento tem duas simologias, muito forte. Primeiro, nós vamos na festa da Penha. Então, a proteção de Nossa Senhora da Penha para o nosso estado é muito importante. E, neste momento, em que a gente tem aqui a presença da imagem da Nossa Senhora da Penha e as nossas orações voltadas aqui para o Hospital Jaime, que é o nosso principal hospital. Aqui nós temos mais de 300 leitos exclusivos da Covid aqui nesse hospital. Então, a força de Nossa Senhora da Penha e as nossas orações para que as pessoas tenham conforto, para suportar a tristeza e também que tenham energia e espiritualidade para poder vencer o vírus, é muito importante a gente voltar tudo para cá para esse hospital como símbolo de todo um combate a uma doença no nosso estado. Como tem sido nos últimos dias, decisões tomadas, difíceis, está sendo crucificado por muita gente, ao mesmo tempo entendido por outro lado? Como é que está isso aí dentro? Está muito duro. Está muito duro. Está muito duro. É um momento difícil de governar. É um momento que a gente não pode ficar pensando em popularidade. Mas, é um momento difícil porque a gente tem que enfrentar isso todos os dias. Mas, a grande maioria da população apoia o nosso trabalho, e isso dá conforto e também dá força para a gente seguir em frente. Tomar as decisões que são corretas e justas. Esquecer a prioridade, o assunto, ou esquecer se as medidas vão ser populares ou não. Eu acho que o maior problema nosso nesse momento é o encobrecimento da população. É um negócio terrível. Eu falei que o maior trabalho agora é imunizar, conscientizar, mas também fazer proteção social. a imagem começa a chegar, chega aqui agora para nós. Frei Pedro traz a imagem toda coberta para poder não chamar muita atenção. Onde vai ser colocada aqui, então, a imagem para fazer a celebração. Dá um momento já de emoção, gente. Assim... É... É difícil falar. Estamos aqui diante de muitas pessoas sofridas. Aqui trazendo um pouco o colo, trazendo um pouco da graça divina. Lógico, Deus está, Deus sempre esteve, Deus sempre esteve aqui conosco. Mas é algo simbólico, é algo mais tangível. A imagem para nós é que traz um cabo concreto. Deus está muito mais do que isso, está em nossos corações, mas aqui é como nós pudéssemos tocar um pouco. É o divino que se aproxima da figura de Nossa Senhora que foi dando de Deus. Ali não é Deus, Maria não é Deus, não é Deusa, mas é aquela mulher que serviu profundamente na alegria, na tristeza, em todos os momentos. E queremos acolher essa mulher de fé que há anos passados, séculos, testemunhou a fé em Cristo, que acolheu o Cristo e que agora nos traz esse Cristo. E realmente é algo emocionante. Bem-vindo, Mãe de Deus e Nossa, bem-vinda, Ave, Virgem da Penha, que traga consolo a nós, a você do outro lado e a todos que estão aqui. É algo de arrepiar que Deus atenda nossas preces, hoje e sempre. Peraí, hoje seria a Maria dos Homens, o auge da festa da Penha, nós capixabas. Essa semana também a perda, a passagem para a eternidade do nosso Frei Flávio, Deus Flávio, esse misto sentimento como é que a gente está aqui. Nós estamos convidando com a dor e a alegria na semana da festa dela, está sendo. Ela está nos ensinando muito. E o trabalho cresceu nesses dias. Nossa! Olha, olha, na hora que eu digo assim, será que vamos aguentar? A interação do povo muito grande, muito grande, né? Estamos levando, agora rezando pela recuperação do guardião. Um Frei saiu, né? Um Frei já voltou para casa. O Frei Paulo. O Frei Paulo César teve alta ontem, já está em casa. Agora nossas orações se voltam tudo para o guardião. pedimos à mãe que ela continue cuidando do corpo dela que esse povo amado caprichava. O evangelho que foi lido relata o desdobramento do episódio no qual Maria recebe o anúncio do anjo sobre a sua missão aqui na Terra de ser mãe de ser mãe do Salvador, como também a notícia da gravidez de sua prima Isabel. De fato, tendo Maria acolhido o desejo divino e dito o seu sim ao plano de salvação, dirige-se apressadamente até a casa de sua prima Isabel, colocando-se a serviço à disposição daquela que na sua velhice também estava grávida e necessitava de auxílio. Os passos apressados de Maria, marcados pelo seu desejo de servir a Isabel, indicam a profunda experiência que ela fez. Maria reconhece a necessidade e a urgência de comunicar o que de Deus receberam, tornando-se portadora de um anúncio de salvação, algo que não somente era destinado a ela, mas tocava com cuidado divino e implicava a humanidade inteira. Meus caríssimos irmãos e irmãs, particularmente todos os que trabalham na área da saúde, neste e todos os hospitais do nosso Estado, do Espírito Santo e do nosso país. Todos sabemos da gravidade, da grave situação pela qual passamos com a pandemia, seja pelas perdas sentidas, pelas dores vividas e pelas muitas privações infligidas, principalmente aos mais pobres. Uma realidade que vocês, profissionais da área da saúde, mais do que ninguém, tem tocado diariamente com as mãos. Na verdade, há mais de um ano, o incansável trabalho de vocês da saúde, no intuito de salvar vidas, tem sido fundamental para que muitos pudessem superar e vencer a Covid. Porém, é importante ressaltar que a dureza do trabalho também tem deixado marcas profundas em cada um de vocês, sejam aquelas causadas pelo cansaço físico, mas também as que provém do esgotamento mental, emocional, espiritual e mesmo a perda de alguns colegas de vocês pela morte. nesta manhã, Maria não hesitou em deixar o conforto de sua casa, mesmo grávida, e que correu a encontro de Isabel para colocar-se a serviço. Veio até aqui para posar sobre vocês o seu olhar compassivo e materno, o seu amor de mãe, a Virgem da Penha, ela desce da montanha do convento, não mais em direção às terras da Judéia, mas em rumo a cada hospital do nosso amado Estado do Espírito Santo. Que todos vocês se sintam acolhidos e amparados diante do olhar da Virgem que soube servir e colocar-se próximo dos que precisavam. Nunca se sintam desamparados e sozinhos, mas sempre acompanhados por aquela que seguiu seu filho até a cruz. Que a Virgem da Penha apresente sempre a necessidade de cada profissional da área da saúde ao seu filho, a fim de que ele cumule a todos vocês com toda a sorte, bênção e graça que cada um necessita. O Cântico de Maria exalta a bondade divina manifestada no desejo de Deus de entrar na história humana, a fim de resgatar os cativos, curar os doentes, sustentar os necessitados, saciar os famintos e anunciar a todos e a todas o ano da graça divina, a fim de que uma palavra de conforto e alento chegue a cada coração atribulado e marcado pelas dores, marcados pelas inseguranças desse tempo cheio de tantos desafios. aquele que cantou o cuidado de Deus com os pobres e sofredores visita todos os doentes de modo que receba a força e a graça necessárias para jamais perderem a fé, a esperança que o olhar da Virgem da Penha, que o menino Jesus em seus braços alcance também as grávidas a fim de que se sintam sempre amparadas e acompanhadas e que desde as crianças até todos os idosos adoentados pela Covid recebam a visita da mãe de todo o consolo apresentando-lhe o seu filho Jesus Cristo de maneira especial que todas as famílias que perderam seus entes queridos possam receber por meio da intercessão da Virgem da Penha ao seu filho Jesus o consolo e a paz. Por fim quero convocar mais uma vez a toda a sociedade os cristãos os homens e as mulheres de boa vontade e principalmente a todos os que nos governam a reconhecerem a gravidade deste momento pelo qual passamos a fim de que assumam com consciência com responsabilidade o compromisso que receberam pelo voto amparados pela ciência e nas orientações sanitárias a defesa da vida de todo o povo brasileiro de modo especial hoje aqui o nosso povo capixaba um compromisso com a vida que deve nos fazer superar todas as barreiras as divergências de todos os tipos e nos unir em vista da superação deste tempo tão difícil causado pela pandemia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado que une o que estava dividido nos congregue e oriente conduzindo todos os nossos passos e ações para o bem comum de nossos irmãos e irmãs rogai a Deus por nós ó Santa Mãe de Deus a fim de que sejamos dignos das promessas de Cristo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo é a imagem nós tocamos Deus está muito mais do que isso Mãe de Deus não se encontra aqui mas é uma referência para nós é o símbolo de sua presença carinhosa e amorosa bem-vinda Virgem da Penha Mãe Nossa que possa abençoar todos que estão aqui seja doentes médicos enfermeiros em todos os hospitais e Deus dá por nós ó Mãe de Deus em nós a senhora trabalha aqui no hospital sim trabalho aqui no hospital padre desde que o hospital abriu sou médica e tecnologista e estamos aí nessa luta nessa pandemia desde o ano passado como tem sido cada dia? cada dia é mais difícil padre a gente achou que era uma coisa que duraria pouco tempo inicialmente pensamos que ia durar dois meses três meses estamos aí um ano nesse momento de pandemia os profissionais de saúde já bastante cansados e estamos vendo uma realidade agora muito mais dura do que vimos em 2020 casos mais graves pessoas mais jovens acometidas infelizmente perdendo muitas pessoas inclusive jovens sem comorbidades tem sido muito difícil para todos nós profissionais de saúde lidar com esses momentos de muita tristeza o que significa para a senhora esse momento agora da imagem eu vi que a senhora se emocionou até bastante com a sua oração ali pessoal o que foi esse momento? nossa foi um momento assim de uma honra que eu realmente não sei nem explicar foi muito importante eu fiquei ali pensando em todos os meus colegas profissionais de saúde todo mundo porque eu sou médica mas os enfermeiros os técnicos de enfermagem que ficam ali de mão dada com os pacientes pessoal da fisioterapia da higienização todo o apoio que está na saúde da diária tem sido muito difícil e ter esse momento aqui foi um momento de corpo para a gente a gente sabe que a gente não está sozinho que Deus está com a gente Nossa Senhora derramou do ponto dela sobre nós é disso que nós precisamos mesmo muita oração quem puder fazer as orações pelos profissionais de saúde porque nós estamos cansados no momento e precisamos ser fortes precisamos continuar resistentes nesse nosso trabalho é o que temos feito desde o início estão prendendo as orações desde os médicos enfermeiros serventes todo mundo que está ligado na parte faz funcionar esse momento tão importante como é que está a força como é que se mantém forte emocionalmente porque eu imagino que é muita dor o tempo todo muita angústia tem os sinais de alegria de pessoas que se recuperam mas é morte todo dia os sinais de alegria essas pessoas que têm alta essas curas com certeza dão força e reenchem a gente de esperança por dias melhores mas o que sustenta é muita oração muita oração pedindo a Deus tem assim eu geralmente acordo de manhã e falo entrego o Senhor a minha vida me ajuda e me conduzo porque se não for por ele a gente não consegue levantar da cama nesse momento que a gente está não é com ele com a força dele Deus abençoe hoje e sempre amém muito obrigado continuo rindo por vocês a todos vocês aí ó uma salva de palmas Deus abençoe terminando aqui agora a celebração a benção final uma celebração curta para poder não aglomerar tanto muito tempo mas muito simbólica onde a imagem nossa vida tem a igreja os poderes civis os religiosos se encontram suplicando pelos profissionais da saúde pelos doentes e tudo mais é uma graça é uma presença acho que é o que nós podemos fazer neste momento não temos muito o que fazer ser presente para dizer olha estamos juntos não desista não desanime estamos todos no mesmo barco barcos diferentes mas que a graça de Deus nos acompanhe viva a nossa sala da penha viva a fé de Deus Deus abençoe boa semana a todos tudo de mais precioso para que com tuas mãos de mãe possas ao teu Jesus me entregar toma minha vida oh mãe cuida de mim toma meu sofrer alivia minha dor mostra-me o caminho por onde devo andar confio em teu amor a me cuidar consagro tudo ao teu coração imaculada mãe de Deus consagro tudo ao teu coração imaculada mãe de Deus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o vento do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora na hora na hora de nossa morte consagro tudo ao teu coração imaculada mãe de Deus consagro tudo ao teu coração imaculada imaculada mãe de Deus eu ��고 porquê o Som o ou 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 a